Tem que respeitar Simplesmente ela é muito grata Totalmente toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boys, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malada Tu observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando